Resumo da novela, verão 90, semana de 25 a 30 de março de 2019, capítulo 48, segunda-feira. A Janaína, Dira Pais, Herculano, Humberto Martins, conta que errou ao se relacionar com Gisela, Débora Nascimento. Lidiane, Cláudia Raia, diz a Herculano que ele e a Luína, atriz não divulgada, devem trabalhar juntos. Janice, Cláudia Oana e Otoniel Valperré, festejam o dia que Diego, Sérgio Malheiros, vai se formar. Na rua, policiais detêm Diego e João, Rafael Vitti por eles não terem documentos, e Candeca e Quibrito, diz ao oficial desconhecer a dupla. João vai ser levado para a cadeia, conta o oficial. Diego surge com tempo de fazer seu discurso para os colegas como orador depois que ele e João conseguem a liberdade. Vanessa, Camila Queiroz, vê Jerónimo, Jesuíta Barbosa, ao lado de Mano, Isabel Drummond, e reprova. Álamo, Marcos Veras, fala que Madá, Fabiana Carla, não confia mais em si mesma depois que o fogo na PopTV que ela previu não aconteceu. Raimundo, Flávio Telesano, resolve surpreender Janaína fazendo para ela uma refeição. O duque, Tarcísio Filho, aconselha Mercedes, Tutia Meireles, admitir Jerónimo pois ele foi descuidado ao acertar contrato com o patrocinador. Em sonho de Madá, Patrick, Kleber Toledo, João e Cande dançam de forma sensual. No mar, Patrick acha um vidro de doce de leite. Madá diz a Álamo que ao sonhar viu pessoas com máscaras bailando. Jerónimo fala com Mano que vem sendo pressionado na emissora. Janaína tenta alugar imóvel de Mercedes para receber o restaurante, mas ela não deixa. Vanessa se mostra contrária à ideia de Jerónimo dela ser a apresentadora de uma nova atração. Janaína fica sabendo por Moana, Giovana Cordeiro, que foi Mercedes quem impediu que ela arrendasse o imóvel. Mercedes decide substituir Jerónimo por Cande como diretor da grade da TV. Tiziano Icaro Silva, revela que por 30 dias vai alugar o andar 1 por completo do hotel e espanta Horácio, Ricardo Martins, o gerente do estabelecimento. Janaína recebe de Herculano a chave da propriedade que ela quer. Patrick finalmente destampa o frasco do doce de leite. Patrick vai para o palco e baila de forma sensual, após degustar o doce, fazendo Gisela se encantar. Capítulo 50 Quarta-feira Gisela resolve bailar na companhia de Patrick. Mano conta à mãe que a relação com Jerónimo está um passo de cada vez. Janice fica sabendo por Janaína que ela vai inaugurar o, sua praia, em imóvel que Herculano arranjou. Raimundo admite a Oteniel que Janaína o abalou. Patrick fica espantado ao notar que passou a noite com Gisela na mansão da mãe dela. Patrick acha que o doce de leite é o culpado por ter-lhe deixado sem memória ao falar com Dandara, Dandara Mariana. Madá tira cartas para Gisela. Gisela mente para Herculano ao contar que concorda com o fim da união. Galdino, Gabriel Godoy, pega de Patrick o vidro de doce que ele achou nas águas. Vanessa faz pouco caso de Jerónimo. Galdino degusta com vontade o vidro do doce de leite. Jerónimo diz a Mano que não sabe se vai continuar na emissora. Herculano diz a Janaína para ela lhe dar outra oportunidade. No mar, Galdino acha muitos vidros de doce de leite e resolve comercializar sonhos ao adquirir a carrocinha de Hamilton, ator não divulgado. Capítulo 51 Tiziano manda Mercedes pedir perdão a Dandara porque humilhou a jovem. Otoniel conta a Raimundo que vai o auxiliar a ter uma namorada. João é advertido por Patrick ao degustar o sonho da carrocinha de Galdino. João decide ir à comemoração à fantasia em danceteria dos Ferreira Lima após Patrick insistir. A Gisela, Madá diz que ela e Álamo estão enfrentando problemas no relacionamento. O Duque conta que não desistirá da vingança quando Vanessa faz de tudo para ele desistir de se vingar de Jerónimo. Fantasiado de Batman e após ingerir o doce, João chega perto de Mano e diz que ela é bonita. Vanessa auxilia Jerónimo a se livrar dos capatazes do duque, ao longo da comemoração. Herculano nota como o povo reação diante da dança de João, Patrick e Canda e pensa do que Luína lhe sugeriu, ser o responsável por apresentação na galeria. Capítulo 52 Sexta-feira O Duque ordena aos capatazes que Vanessa e Jerónimo sejam mortos ao verem os dois juntos. Na comemoração, a falta de timidez de João deixa Mano com suspeita. Vanessa e Jerónimo vão para o estabelecimento de Odélia, atriz não divulgada, ao se livrarem do duque. Mano suspeita quando Jerónimo desaparece da comemoração e diz a Kika, Jennifer Nascimento. A Isabela, atriz não divulgada, Mercedes exalta o amigo dela, Quinzinho, Caio Paduan. As atitudes de Quinzinho e Larissa, Marina Morshem, espantam Dandara e Diego. Da parte do alto da danceteria, Raimundo e Madá não conseguem sair. Luana Lira deixa o duque fascinado depois que ele come o doce de Galdino. Mercedes flagra Quinzinho e Dandara bailando na pista da danceteria e se enfurece. Kika diz a Mano se ela não quer comer a guloseima de Galdino. Dandara e Tiziano se alegram ao degustarem os doces. Querendo ver o nascer do sol, os convidados partem para a praia. João beija Mano ao tomar banho de mar com a garota. Capítulo 53 Sábado Lidiane fica sabendo por Mano que Jerónimo desapareceu durante a comemoração. Dandara se espanta quando desperta na companhia de Quinzinho. Vanessa conta a Jerónimo que fará de tudo para que o duque desista da vingança. Galdino recorda que passou adiante a carrocinha, deu os sonhos sem que ninguém pagasse e fica decepcionado. Madá desperta entusiasmada com Álamo e conta que quer uma vida humilde com ele. Jerónimo mente para Mano como forma de explicar o seu desaparecimento. Herculano se espanta ao notar que Tuber, Bernardo Marinho, passou a noite com Diana, Maria Carol. Ao pai, Quinzinho admite que não sabe se vai casar. Herculano sugere a João formar uma apresentação de dança com Kanda e Patrick. Diego beija Larissa ao ir atrás dela. A Dandara, Quinzinho, assegura não ter como viver sem a sua companhia. Heloina conhece João, Kanda e Patrick por intermédio de Herculano. Herculano fica nervoso quando Heloina diz que quer analisar a performance de João, Kanda e Patrick. A Dandara, Quinzinho, se inscreva no canal.